Você falou que seu pai era jogador, né? Que posição que ele era? Volante também? Cara, ele jogava de tudo praticamente, mas assim, ele tentou ser goleiro, mas joga muito bem na linha também, joga muito bem na linha. E aí é um cara que passou por tudo também, né? As divisões de base, né? Passou por todas as dificuldades. Então ele foi me dando o caminho das pedras ali até onde ele podia, até onde ele já viveu, né? Então ele já me alertou antes e isso me ajudou muito. Os conselhos dele, assim, dele, quando você subiu profissional, por exemplo? Obediência. Obediência é o princípio de tudo. Obedecer aos mais velhos, né? Eu sempre colei com os mais velhos, eu estava até falando isso ontem. O Léo Moura foi o cara que me abraçou, né? Então eu praticamente fazia tudo o que ele falava, né? Até porque é muita diferença da categoria de base para o profissional. Em relação a tudo, em relação a campo, extracampo. Então o máximo que tu puder sugar de experiência desses caras, isso aí vai te ajudar muito dentro de campo. Agora falando em estrutura, você provavelmente pegou muito mais ali a Gávea, né? Na época das categorias de base, depois... A base já até meio que fazia alguns trabalhos lá no CP, né? Fazia alguns trabalhos lá, mas tinha muita coisa. Como é que era essa situação? A galera, a garotada da base, os outros clubes também se comunicam. Assim, pô, aqui é assim. Uma vez eu lembro, logo quando teve, infelizmente, aquela tragédia lá do Flamengo, acho que foi o Getúlio Vargas, que agora foi o goleiro do Flamengo, agora é apresentador. Ele fez uma campanha para a galera mandar fotos para ele das condições dos CTs, né? De todos os outros clubes no Brasil. E tinha cada coisa, assim, absurda, muito absurda, né? E eu não sei como é que era na época lá no Flamengo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E, na sua época, qual o clube que oferecia a melhor estrutura para a garotada? Cara, eu acho que ali, na época da base, a gente nem, para falar a verdade, a gente nem ligava tanto para isso. E não tinha lance da rede social também, então a gente não sabia como eram os outros clubes. Mas, assim, para mim, na época, eu acho que o Ninho do Urubu era um dos melhores, porque o CT tem, na época, tinham cinco campos, né? Então, a gente tinha essa regalia de fazer um coletivo em um campo, de fazer um jogo, treino no outro, e o jogo principal em outro campo. Em outros clubes, às vezes, não tinham isso, sabe? A gente tinha ali o nosso restaurante também, o refeitório, tinha moradia. Os meninos moravam... Ainda nem tinha... Os containers. Os containers, é. Antes, tinha só uma alvenaria lá. Isso, isso. Aí o container veio depois também, que até ajudou bastante, deu uma outra cara, assim, sabe? Mas, na época, assim, a gente não tinha muito do que reclamar na base, não, sabe? Nunca faltou nada para a gente, não. Tem alguma história, assim, com algum jogador da base que, naquele tempo seu, que até hoje vocês lembram de alguma história maneira lá? Caraca, cara. Tipo, assim, tipo, de... Porque, assim, na base, geralmente, onde tem a... Onde o jogador, que ainda, querendo ou não, é adolescente, é um jovem, tá naquela de, pô, eu tô deixando de ir para balar, tô deixando de curtir a vida para se dedicar ao futebol. E aí, na cabeça, assim, de um jovem, o que que... Se tem, por exemplo, alguma história de, pô, esse dia aqui era dia de treino, mas aí eu dei uma fuguinha do treino, fui para alguma balada, fui curtir um pouco. Ah, não. Ou você sempre foi... Não, é, eu sempre fui muito correto, sempre fui muito correto, assim, sempre tive liderança nos times, né, que passei no Vasco, agora no Flamengo, tanto agora na Arábia também, então, assim, eu até evitava fazer esse tipo de coisa, mas, acho que teve um dia, eu saí no Salgueiro uma vez, eu e o Digão, não sei se você conhece o Digão, jogou também na base do Flamengo, chegou a jogar... Zagueiro, zagueiro, não era? Não, lateral direito. Ele chegou a jogar, mas jogou poucos jogos também. E aí, a gente saiu, cara, uma vez, e... No dia seguinte era treino, de manhã cedo, aí a gente teve que, sabe, a gente nem dormiu praticamente, a gente saiu, foi direto pro treino e acabamos dormindo dentro do carro, dormindo dentro do carro, e os moleques bateram, vambora, tá na hora de treino, vambora, vambora, tá na hora de treino, a gente acordou ali meio ainda insonolento, é assim, história engraçada, agora não vou lembrar, eu sou muito ruim de memória, cara, muito ruim de memória. Mas só, a maioria é muito doida ali, sabe, muito doido. Mas eu, como eu falei, eu sempre fui um cara muito correto, né, muito regrado, assim, e aí não costumava fazer muita besteira, assim. E o apelido Muralha veio no Flamengo ou no Vasco? No Vasco. Foi no Vasco, futebol de salão. Eu era back, né, jogava de fixo ali parado, marcava forte. E aí o Robson, ele até trabalha hoje com o Felipe Coutinho, que foi um dos caras que descobriu o Coutinho também na época. E aí ele que me apelidou, de Muralha. E o Luxemburgo queria trocar isso, não sei se tu lembra disso, em 2011, e aí no jogo contra o Coritiba, acho que foi no Coritiba, no Engenhão, foi um a um o jogo. Ele chegou a trocar o nome na camisa e tudo, botou o Luiz Felipe, mas aí na primeira bola lá, que eu fiz uma merda lá, não lembro agora, ele já me xingou pelo apelido, não aguentou. E aí teve que trocar de novo, ele botou lá, vai Muralha mesmo. Mas ele deu uma explicação assim, tipo, ah, vou trocar aqui por esse tipo. Não, ele achava que pela minha posição e o apelido, ele achava muito agressivo, né? Ele achava que isso iria chamar muita atenção dos árbitros, alguma coisa assim. E aí ele queria mudar. Troca, mas não conseguiu. Ah, Muralha, caralho, bota! Ele não conseguiu, sabe? Pica no chão! E aí teve que voltar para o Muralha mesmo. Mas... Até porque quando tu olha o nome Muralha, o que você pensa? Pô, é aquele volante pegador, aquele volante que dá paulada, aquele volante que dá carrinho. Roube, entrega. E aí a galera tem aquele lance de... O volante também tem que ter boa troca de paz. Hoje em dia sim. Hoje em dia já ficou mais moderno. Hoje em dia tu já não vê tanto o primeiro volante que só marca. A maioria dos clubes hoje, se você reparar, os primeiros volantes, além de marcar, eles também têm que sair jogando. E no futebol hoje, essa mudança assim de... A gente pode dizer que é uma mudança característica no mundo inteiro, né? Do volante. Desde que você saiu do Flamengo, acho que a partir do momento que você saiu do Flamengo, foi onde também essa mudança começou a ser mais intensa. Chegou a afetar o seu... Afetar não, né? A modificar o seu futebol. Hoje em dia é a partir disso também? Sim, eu tive que me reinventar, na verdade. Acho que todo mundo teve que se reinventar, né? Esse lance de jogar nas linhas fechadas ali, né? Antigamente todo mundo jogava de igual pra igual, não tinha muita posição, obediência à tática, que hoje em dia você tem que ter. A maioria dos times ali joga no 4-2-3-1, no 4-4-2. Se você não tiver essa obediência à tática, você não vai jogar. Você pode ser o melhor jogador, mas se você não fizer o que o treinador está pedindo ali, você acaba não jogando. Eu acho que é por isso que eu estou aí já indo pra 6 anos já na Arábia. E o mais de 2 na Coreia. É, já estou praticamente 8 anos já fora. E é difícil você ver um jogador que sai do Brasil e fica 8 anos fora. A maioria que eu vi assim bate e volta, sabe? Não se adapta ao jogo, à cultura. E aí acaba voltando. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.